É, já tá ficando chato, né? É, já tá ficando chato, pois é, prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando, em todo esse caminho eu sei de que pode Se eu não me engano agora vai me deixar só, o segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender, se que dói em mim, doer sim em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te vejo eu relaxa de fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer sim em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te ver jogando Quando eu tiver jogando a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou E quando olhar pra trás já fui embora Ah Hendesis E quando olha pra trás já fui embora